Música Direção Nacional Regulação Comercial na Proteção Consumidor considera preso e território nacional lá o normal. Diretora Nacional Regulação Comercial na Proteção Consumidor, Manuela Tilman Hatete, Direção Ney, Hala, Monitorização e Território Nacional, Conaba Folim Foz e Território Nacional. No Iha Monitorização Ney, Direção Refere Notacata, preso e Território Nacional lá o normal. É a cara que tem que ter preso de liu, preso necessidade básico, para Foz, neste momento, se normal, se normal, lá iha preso e da nebemaca as. Tamba tu ir a minha observação, a minha monitorização, ou nebemaca, a minha смотрите, a minha colega, com a que eu sou, o nosso alternative, a tudo sai para ir ao município. Pode ir à monitorização, présentativa, onde temos o governo interiorização, com este estado,isation, em meu estabelecimento, em esse município, onde está a Posto Iria. A informação será na它, em começar a�v mustard, nós estamos no departamento, em São Paulo, Manatut, ele seja na informação, O preço é basicamente em relato na Rússia, em ponto deude no bordo vai gerir a maior mudança para o preço, o preço é basicamente de uma nenhuma energy inútil. Não tem cumprimento, o preço é preciso ao preço em renda na Rússia no cumprimento que é justa. em limã. Então, minha condição, a estrada, ela permite ter que 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 Antes do governo, deixou-se o Ministério Coordenador para Asuntos Econômicos, ou se fosse Tonelada Riung-Hat, deixou-se acordo entre o governo Timor-Leste, no governo Cambodia, ou total orçamento do dólar americano, Tocantolo. Além de não ser fulancado, o governo Moça, o lançamento do Bazar Barato e Administrativo, Atauro, na região administrativa especial do Ecusi Ambeno, onde o Lourifoso, Marca Mecai, Kilograma Rua Nulo Resinima, foi a comunidade do Folin Dólar Sanolo Resinrua, Centavo Lima Nulo, e a comunidade do Bela Dung Ihegbid, Bela Asesu para Força Barato, referendo a direção do Bazar Barato e o município de Siracelo. Tito Silva, Xemén.